deserve to be a b historia este é o desenho mal animado episódio de hoje Hulk cotidiano reputation não esquece que não pode passar da quantidade não vai estragar a mistura Tô ouvindo, Bruce! Ai meu Deus, lá vamos nós de novo. Todo mês é isso. Então, Sr. Bruce, dada sua condição tivemos um prejuízo de 350 mil dólares em materiais de pesquisa. Felizmente teremos que mandá-lo embora. É, mas é claro que mandaremos sem justa causa e você terá direito a todos os seus benefícios. Vamos manter a plena de saúde também. Certo, Sr. Bruce, estou vendo aqui que o senhor tem apenas 6 meses de fundo de garantia pra recolher. Mas, estou vendo aqui que o senhor ainda tem uma multa exisória. Olha só, um cartão de crédito sem anuidades sem limites. A seu momento... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.